Eu quero ver que vai desenhar isso, como vai ficar, véi. Eu espero não cair do Delta. Ai, olha. Tá, vamo lá. Vou tentar fazer um desenho bonitinho, vai. Tá, é isso que é fácil. Já começou mal. Caraca, fiz ele aqui, véi. Murilo, não erra, Murilo. Murilo, não erra. Murilo, não erra. Tá, deixa eu fazer isso aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por que tua voz tá ecoada? Minha? É. Não, 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 não sei. Hum, aí eu faço isso aqui. Só tá um acusado. Você vai ficar numa caverna aqui. Todo mundo já termina. Eu não sei, eu acho que é ruim o que eu tô falando. Eu acho que é uma caverna chamada Minha Casa. O quê? Olha. Tem eco aqui no meu quarto. Tem quase nada aqui dentro. O quê? O quê? O quê? Parece que melhorou, só que não era um eco de quarto, Era um eco de... Tipo, um eco muito profundo. Ele tá numa caverna. Eco muito profundo. Ah, é, né? Ele mora numa caverna. Tem um raquete, tipo. Dona extração, que herói. Tá incrível. Eu acho que quem pegou o meu não entendeu nada. Eu vou matar alguém. Será que a Lilliar de 1300 é uma coisa? Mano, eu recebi uma pergunta. Eu não recebi um nome, eu recebi uma pergunta. Como assim? Como assim? Como era pra desenhar? Jojo herói. O quê que é isso? Como assim? Eu odeio quem me enviou isso aqui. Será que fui eu? Eu tô com medo. Não, calma. Nossa, isso aqui vai ficar lindo. Ninguém quer saber o que eu vou ter. Tranquilo. 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 Sim. Tranquilo. 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 Tá tendo duas conversas paralelas ao mesmo tempo. Incrível. Tranquilo. Nossa senhora. O que que eu tô fazendo? Puta fuck, mano. O que é isso? Não, mandaram. Tipo, o que eu percebi foi. Por quê? Ah, tem. Merda, não deu. Pronto, bora. Fica. Penseiro soltando raios vermelhos. Meu Deus. O que que tem a ver, mano? O pessoal da lenda do herói. Meu Deus. Quero saber no que vai dar isso aí. Ah, meu. Incrível. 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 Mas foi quase. Incrível. Foi quase. Foi quase. Incrível. Quase seguiu até o final. Como assim? Pode passar, Guto. Pode ir passando, Guto. Não se preocupa, não. Eu tô baixando agora. Ah, foi isso que veio. Como era pra desenhar hoje? Era pro herói fazer o herói fazendo hoje. Como assim? Eu não entendi como era pra desenhar. Beleza. Meu Deus. Mas a lenda do herói é o próprio jogo do herói. Que cobreu. Incrível. Muito parecido. Serpente. Uau, peraí. Não pula, Guto. Eu quero traduzir. Nossa, o cara meteu. Não. Caraca, velho. Ser. 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 Serpente, é? Serpente. Tá escrito serpente ali. Eu entendi na hora. Ah, foi tu, Ivan. E tu foi, tu, Ivan. Graças. Ivan. Cuidado. Que besteira é esse? É o meu desenho. Olha, ele entendeu. Deu. Ó. Eu não entendi. Eu escrevi, olha o que eu queria dizer. Ai, ai. Ah. Herói da aventureira M. O que que é? De novo o negócio. De. De novo. Ae, pode ir. Pode ir. Pode ir. Dá pra voltar nos outros ou não? O Bob Esponja. Mora dentro do Guto. Deixa eu pensar. Eu quero ver o que que vai sair desse desenho. Meu Deus. É esse que vai ser de boa pra mim. Desculpa pra quem pegou o que eu escrevi. Porque eu meio que. Nossa, o que que eu vou fazer aqui agora? Tá maravilhoso. Também. Tá, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Ai meu Deus do céu. Vai ser muito vergonha. Espero que vocês não tenham traumas. Vai dar gatinho. Meu Deus. O que tá acontecendo? Terminei. Eu ainda não terminei. Peraí. O meu que vocês vão ter trauma. Não é possível. Ah não. Agora que eu fico. Essa tem uma coisa. Que isso? Barabara no mi. Meu Deus do céu. Opa. 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 Que a linda é do... Não. Da do Matilda. Ferrou. Vai dar till. Se ele quiser. Passa o link pra ele. Um ear trib. Um ear trib. Um ear trib. Não, eu tô só vendo o jogo mesmo. Aquele que ele tá streamando é outro jogo aliapas. É o Hollow Knight. Yes. Tá. Nossa. Eu vou enviar isso. Jesus Cristo. Não, dá pra entender o meu. Dá pra entender o meu desenho. eu acho que dá para entender meu só acho só eu faltei a coisa mais importante não é isso o que é isso e eu vou levar só e morreu o boneco não tá bom não e eu quero saber eu quero saber o que vai sair disso aqui é é eu acho que tem um ponto de interrogação então você quem foi o desgraçado que me mandou isso essa frase não fala o meu sentido isso eu também faça um desenho ouba e olha já que tá com um ponto de interrogação eu botei com um ponto de interrogação faz eu já sei você pegou de mim você pegou isso aí de mim tá bom quem tá demorando 10 anos ok vanito lembra aquilo de fazer um desenho lembra aquilo de fazer um desenho bem feito acho que eu escolhi totalmente eu também acabou o tempo acabou o tempo acabou o tempo é bom vocês atenderem essa merda de telefone que que é isso é bem que que é isso o que que é isso qual origem eu quero saber qual é isso que ele mesmo é isso que eu sou chama guarda de fone porque é como se fosse um telefone sem fio de desenho vira outra coisa aleatória por isso que se chama o maior fazendo a guilda dos goblins faltando um dia eu esqueci da parte mais importante do desenho não deu tempo é isso ai eu achava que era um vulcão você esqueceu de deus achei que era um vulcão que ladra velho banido para sempre por isso que você é um vulcão vulcão incrível vulcão eu achei que era um vulcão que ladra porque tem um slime ali e aí tem um slime de fogo e aí tem lava e meu Deus eu não sei porque eu falei isso é incrível até que chegou no final mais ou menos né mais ou menos é faltou o que comeu três big mess exatamente o que comeu três big mess não sei o meu velho ah não meu Deus o que que é isso deu até uma piscada piscada levando para o sol eu vou baixar isso ai pera ai pronto pode ir pode ir pode ir isso foi tão maravilhoso cara Cid incrível Cid prepara no meu prepara se prepara prepara no meu velho prepara 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 é o Cid é o Cid dá pra entender ai não dá pra entender mais não não dá não tá bom pode ir pode ir pode ir pode ir ai pode começar perfeito Tchau.